Exercício 4. Calcular a integral. Integral de seno ao quadrado de x sobre 2, d de x. Podemos observar que esta integral não é imediata, então vamos transformá-la no integral imediato. Vamos partir da seguinte fórmula trigonométrica. O cosseno de 2x será igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isto implica que o cosseno de 2x será igual a... O cosseno ao quadrado de x é 1 menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x será igual a menos 2 seno ao quadrado de x. Cosseno de 2x menos 1 será igual a menos 2 seno ao quadrado de x. Isto implica que seno ao quadrado de x será igual a 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Encontrei a fórmula do seno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Mas eu quero encontrar seno ao quadrado de x sobre 2. Então, simplesmente divido o argumento por 2. Daí que seno ao quadrado de x sobre 2 será igual a 1 menos cosseno de x dividido por 2. Isto implica que o integral do seno ao quadrado de x sobre 2 d de x é igual a integral de 1 menos cosseno de x sobre 2 d de x. Então, integral de seno ao quadrado de x sobre 2 d de x será igual a 1 sobre 2 que multiplica integral d de x menos integral do cosseno de x d de x. integral de uma diferença é a diferença dos integrais, que será igual a 1 meio que multiplica integral de d de x igual a x e integral do cosseno de x igual a seno de x. Por fim, integral de seno ao quadrado de x sobre 2 d de x é igual a 1 sobre 2 que multiplica x menos seno de x mais c. Este é o resultado do integral dado. Se gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, partilhe vídeos com seus amigos, juventude e sua ciência.